Eu sou a Mia É incrível demais Será sorte, sonho ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com o Iucuímo eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu A esperança de Centopia, versão brasileira Back Studios Ir pra uma nova escola é bastante difícil E as atividades esportivas definitivamente não estão contribuindo pra minha alegria A única coisa boa da minha vida agora é o meu novo livro Essa foi boa Só que o jogo é vôlei e não... sei lá... boliche Boa, Violeta Ai, não fica triste por ser desajeitada É genético Pelo menos é o que falo pra mim mesmo sempre que tropeço no meu pé Isso é reconfortante Olha só, nerd e o mais nerd Obrigada Vincent, é o meu nome Se quiser saber Não encosta a mão aí, você vai deixar impressões digitais Olha! Olá, Mia Diga a sua senha Eu sou a Mia Senha incorreta Nova senha Talvez... Runas élficas Meu pai me ensinou a ler Tudo bem, eu consigo ler isso Isso não parece estar certo Estão invertidas Você de novo? Desculpa, não quis assustar você O que quis dizer com invertidas? Quando as runas são transferidas da pedra pro papel, às vezes ficam invertidas, espelhadas Ah, nossa, isso foi... Obrigada, garoto Vincent O mesmo da última vez Apesar de no ouvido um apito deixar uma nova esperança, faz música horrível ficar É isso! Consegui ler! Agora o que significa? Olá, Mia Diga a sua senha Ai, eu não sei nada dessa prova Eu tenho que pular daquela nerd que sempre senta lá na frente Aquela chata É, pra isso que ela serve Olá, Mia Diga a sua senha Apesar de no ouvido um apito deixar uma nova esperança faz música horrível ficar Funcionou! 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 Aaaaaaah! Eu só tenho que aprender a aterrissar Tudo bem, orelhas pontudas Asas batendo Saia Ainda está muito curta É isto mesmo de volta É tão bonito Tão pacífico Líria! Achei que nunca mais nos veríamos É a segunda vez que eu caio pertinho de você Parece que estamos conectadas de algum jeito Já chega! Eu desisto já era! Tchau! Só pode ser o podo Eu desisto Nunca vai funcionar Perda de tempo Peraí, eu já sei Coisa chata Eu desisto Pedaço de lixo Há quanto tempo ele está fazendo isso? Eu ouvi isso E a minha resposta é a vida inteira Sabia que eu nunca consigo fazer nada certo Nunca Peraí, eu já sei Ah, não! Eu desisto! Sério mesmo Você morreu pra mim Tudo bem Eu vou te deixar sozinha Peraí, não precisa ir embora Ah, eu preciso sim Não, sério Não vai Por favor Você pode me ajudar a consertar isso Nenhum falo não me ajuda Desde o incidente fertilizante que tive grande parte da culpa Desculpe, eu queria muito ajudar Mas eu tenho que achar os elfos Ah, tudo bem Os elfos Claro Se você quer ir pra lá Eu vou Ah, você sabe Vou embora Embora sozinho Só comigo É a vida Por favor, pare com esse barulho horrível Meus ouvidos já estão apitando Ah, espera um pouco Música horrível? Num ouvido, um apito? Sim Ah, a senha é exatamente sobre isso Podol Eu acho que isso é importante Meltrumpitus? Que importante o quê? É um pedaço de metal coberto de estupidez Não, sério De alguma forma, essa coisa é uma nova esperança Nova esperança? Isso, isso é... O que você quer dizer? Eu não sei Mas os elfos vão saber Você tem que vir comigo Você quer que eu ande num unicórnio? Pra que servem suas asas? Ah, ainda estou me entendendo com as minhas asas Vou andando Me leva até a Yuko e o Mo Vamos, Podol Mô, a Mia voltou Peraí um minutinho Vamos, anda logo Só um pouquinho Eu estou quase conseguindo Cuidado Mo Yuko Ai, você voltou Por que desapareceu daquele jeito? Eu nunca vi alguém virar pó assim do nada É, bom É novo pra mim também Eu tenho que falar com vocês Eu consegui 14 essa semana Eu quebrei meu próprio recorde de novo Você quer? O que é isso? Lágrima de unicórnio Bem útil pra curar feridas Ai Obrigada Ah, não foi nada Ah, não foi nada E essa aqui é pra Yuko Eu encontrei essa ontem Isso? Isso é a nova esperança da Centôpia? Eu sei que parece estranho Tá torto Então, cadê esse livro aí que você falou tanto? Ele não está aqui Eu tentei trazer da última vez, mas ele não vem na viagem Ele é místico, é mágico E diz Apesar de no ouvido um apito deixar Uma nova esperança faz músico horrível ficar Horrível Meio insultante essa profecia, não acha não? Toca Demorou É, isso é horrível Desculpe, eu ainda estou afinando Esse livro é antigo Mas de alguma forma eu soube que ia achar isso Significa alguma coisa Eu só não sei o que uma nova esperança significa De que nova esperança Centôpia precisa? Você realmente é de fora daqui, não é não? Talvez a gente deva mostrar a Mata Florida pra ela Essa é a Mata Florida Mas está totalmente morta Como isso aconteceu? Uma palavra Panteia A rainha dos múnculos Ela está raptando muitos unicórnios Pra roubar seus chifres O poder dos chifres mantém ela jovem Quanto mais unicórnios ela pega, mais a ilha morre São os chifres dos unicórnios que mantêm tudo isso vivo Às vezes eles deixam o pó dos chifres pelo chão E se a gente achar, pode ajudar um pouquinho Mas não dá pra fazer sem eles Sem os unicórnios e os chifres Tudo vai morrer E quando morrem Acabou Nada traz a vida de volta Não vai demorar nada pra ilha toda virar um deserto Sem plantas Sem unicórnios Sem faunos Sem a gente Só a Panteia e seus múnculos Só pode ser isso que o livro estava falando De alguma forma Isso pode parar tudo Mas como? Já estou achando que nada pode acabar com isso, sabia? Deixa eu ver esse pó de chifre Você acha mesmo que isso vai funcionar? Olha, eu não sei Mas eu vou tentar Ah, se você vai tentar mesmo Faz direito Agora tudo ou nada Morde Esse espirro deu esperança de alguma forma? Tudo bem, não adiantou Mas se tem uma pequena chance de eu estar certa A gente não deveria tentar Não consigo me distrair com uma charada maluca Sobre o pior trompete do mundo O pior trompete do mundo De um livro que eu nunca vi Não, eu sou um príncipe Me desculpa, Mia Só que eu tenho mais o que fazer Mó, espera um pouco Eu acredito nela Eu não sei porquê É que a maneira que ela apareceu do nada E a forma que ela virou pó do nada Aquilo foi incrível E não esqueça que ela fala com unicórnios Não teria acreditado nisso Essa garota tem algo de muito especial Mas eu sei Você é o príncipe E se estiver errada? Aí você vai parecer burro E o rei vai fazer você varrer o chão Grande coisa E se você estiver errado? Olha, um unicórnio Por que está todo mundo olhando? É porque nunca nenhum unicórnio entrou no palácio Muito menos com um elfo em cima dele Pai, essa é a elfa que eu te falei Então, essa é a elfa que fala com os unicórnios, não é? Qual é o seu nome? Mia, senhor Realeza Vossa Majestade Eu deveria me curvar? Não, não, querida Aqui somos todos amigos Muito bem Vamos escutar esse instrumento A nova esperança de Centopia Um passo à frente Vai melhorando Eu vou dar um pulinho ali e já volto, tá, gente? Eu sei o que parece Parece Um elefante asmático sendo sufocado por um outro elefante asmático em cima de um pato Para, Reino Está tudo bem, Mia Nós não mordemos Mas o que você esperava que o rei fosse fazer? Eu não sei Eu só acho que isso é importante Eu acho que pode parar a panteia de algum jeito E se o rei for sábio Ele vai saber como Todos os dias eu tenho que prever o que panteia vai fazer E a cada dia ela pega mais unicórnios e mais da nossa ilha Previsões, profecias, seria um belo presente mesmo Mas um rei não tem o luxo de agir em cima de fé e suposições Ele só pode agir em cima do que é real E sobre esse tromptos Até você parece insegura Não era o que queria ouvir Era, Mia Não, senhora O rei, apesar das suas piadas e charadas, é sábio Aprendi há muito tempo a confiar nisso E há sabedoria em você também, Mia Se o tromptos é a nova esperança Você ainda vai achá-la E nós nos veremos de novo Eu nunca fui tão humilhado na minha vida Quem eu tô enganando Eu sou humilhado três vezes antes do café Eu não tô acreditando que você me convenceu a fazer isso Me desculpem Eu realmente achei que seria alguma coisa Eu devo ter esquecido uma palavra Ou não terminei a frase Eu não sei Mas eu sei que é importante Vou voltar e ler o livro outra vez Então você tá indo de novo? Você sabe pra onde ir? Eu tenho uma boa ideia Bom, chama a gente quando você voltar Você sabe como? Tchau, Mia Tchau, Yuko Tchau, Mo Apesar de no ouvido um apito deixar Uma nova esperança faz música horrível ficar Não entendi Silêncio? O que quer dizer com silêncio? Quem está aí? Eu nunca, Mo Não! 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 É isso! Agora eu entendi. Finalmente eu entendi. Únculos, atrás da gente! Yuko, vai pra direita. Eu vou... Pra esquerda, tá? Ah! Ah! Yuko! Ah! 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 Isso, Mia! Conseguimos! Foi incrível! Isso me dá uma nova esperança. Você viu aquilo! Conseguimos! Nossos elfos guerreiros são fortes e suas armas de água protegeram bem os unicórnios. Mas isso, esse Tromptus, mostrou um poder sobre os múnculos que nunca tínhamos visto. E eu acredito que nossa sorte contra a Panteia possa virar e salvar Centôpia. Nova esperança de fato. Pelo Tromptus, nós te devemos um belo agradecimento, Faunupadol. Desculpe. Momento, você me agradeceu? Sim, agradeceu. Assim como eu. Todos nós agradecemos. Não acredito! Eu nunca ouvi essa palavra assim tão pertinho do meu nome. Eu acho que eu gostei, hein? E há algo muito especial em você, Mia. Não tenho dúvidas disso. Eu falei. Me diga, esse seu livro possui mais desses oráculos? Eu não sei, mas eu prometo que eu vou descobrir. Tem certeza que você não quer que a gente vá com você? Eu sei que a gente não parece muito legal. Mas a gente é! Acreditem, pra onde eu estou indo, eu tenho que ir sozinha. Algum dia, talvez, certo? É, talvez algum dia. Valeu. Tchau. Tchau, Mia! Da próxima vez, eu vou ficar pra ver o pó, senhor apressadinho. Ah, eu vou embora. Eu sei que você só gosta do meu trompto, se não gosta de mim. Então, eu vou, né? Sabe de uma coisa? Você era um pouco chato no início. Mas agora que eu te conheço, eu gosto de você. Jura? O que exatamente? Minha personalidade ou o fato de eu não cheirar mais a adubo? Ouço faunos, Puddle. Ai, eu meio que não deveria ser visto falando com elfos. Se alguém perguntar, você nunca me viu. Eu tenho que ir. Se tiverem mais oráculos naquele livro, eu tenho que achar. Eu vou voltar, eu prometo. Eu vou voltar, eu vou voltar. Nossa! Oi. Oi. Eu sou a Mia. Eu sou... O Vincent. Eu sei, eu escutei da primeira vez. Então, Vincent, como sabe tanto sobre runas? Eu é que te pergunto, como tem um livro tão grande sobre runas e sabe tão pouco? Eu sou? Não. 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 Legenda Adriana Zanotto